Iniciamos a nossa transmissão com a novidade, com o novo resgatado que surgiu lá no projeto Pai Resgatando Vidas. Se trata de um pastor que surgiu de uma forma inesperada na live pedindo ajuda. Já te explico, mas antes deixe logo abaixo seu comentário, a sua opinião, se inscreva nesse canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia. No meio de uma das lives que o projeto transmitia ao vivo, comemorando ali a volta do Wilson e do Imekson, de repente surgiu um pastor, um pastor que pedia ajuda. Segundo esse pastor, ele era líder, ele dirigia um projeto de dependentes químicos e ele que estava à frente de mais de 100 internos. Mas infelizmente esse pastor veio ter uma recaída e foi pedir ajuda para o projeto Pai Resgatando Vidas. E foi um dos destaque que chamou a atenção ali naquela live. Então, o presidente do projeto resolveu dar as mãos e ajudar aquele pastor. E você, qual é a sua opinião? Vocês acham que esse pastor merece uma segunda chance? Vocês acham que ele realmente vai ser uma peça fundamental para ajudar o projeto, já que ele tem experiência em liderar, em trabalhar com recuperação de dependentes químicos? Deixe logo abaixo o seu comentário, a sua opinião. Até o próximo vídeo. Fique na paz, fique com Cristo.